Atenção galera, até as 22 horas, podem ficar na rua depois desse horário até as 5 da manhã O coronavírus pega, viu? Só assim, tá bom? Segunda aí, se liga na letra, segura aí mesmo, madeirada Agora o prefeitão botou para fuder, decretou em Montes Claros o toque de recolher E o que já não tava bom, agora vai piorar, pros artistas, pro comércio, pros restaurantes e bar E não vem dizer que é pra melhorar, quer passar necessidade, vem que mó que é o lugar E não vem dizer que é pra melhorar, quer passar necessidade, vem que mó que é o lugar O banco da caixa, aglomerado, lotado, centro de Montes Claros lotado Lotação, ônibus, nem se fala, mas sobra pra quem? Os artistas da cidade